Eu fui fazer show esses tempos lá em São Paulo E aí, meu colega me chamou pra ir pra ir pra uma balada Falou, vamos na balada? Falei, não vou, essas festas retardadas que tem em São Paulo aqui Porque vocês estão ligados que eu gosto, né? Aí ele falou, não, vamos aí Mas festa do que? Aí ele falou, brrrrão Falei, vamos Falei, estou em São Paulo, festa sertaneja Vamos Aí, não, nós foi Chegamos lá na porta, na fila Eu era o próximo pra entrar Falei, eu esqueci de perguntar Quanto que é pra entrar aqui? Aí ele falou, então, rapaz Senhão Falei, ui? Ele falou, é senhão Falei, é open bar? Ele falou, não Falei, mas tem direito a alguma coisa lá dentro? Ele falou, tem, a respirar lá dentro Falei, você está de brincadeira comigo que é senhão? Não, aí ele falou, é senhão, cara Aqui é São Paulo, né, cara Aqui é São Paulo Falei, ah, pau no cu de São Paulo Aí eu já fiquei puto, putaço Puto, puto, puto Falei, vai se foda, já estamos aqui, vai Tudo fudido por fudido truco, né Vambora Aí entramos lá, falei, ah, vamos saber Já estamos fudidos, vamos beber Vamos beber Cheguei no boteco, falei, moço, o que tem pra beber? Ele falou, o que você quiser Falei, dá um quentão Ele falou, quentão não tem Falei, então não é tudo que tem, né, queridão? Aí ele falou, não, pede outra coisa Falei, dá um corote Não, porque corote, dois litros é dois reais Você está ligado O custo-benefício está do nosso lado Ele falou, corote não tem Falei, o que tem nessa bota pra beber aqui? Ele falou, tem cerveja Falei, dá essa bota aqui, dá aqui Peguei uma lata, dá aqui, peguei uma lata Falei, quanto que é isso aqui? Ele falou, vinte e oito Falei, ui Ele falou, é vinte e oito Falei, não é Ele falou, é vinte e oito Falei, não, não tem como Eu pedi uma lata, não o fardo Aí ele falou, não, é esse preço Mas por que é tão caro assim? Ele falou, é porque é artesanal Falei, então tira o crochê dessa bosta É isso, você está me achando caro de palhaço, rapaz? Falei, não, mas é esse preço mesmo Falei, ah, você está de brincadeira com ele? Ele falou, mas você não vai beber? Então eu falei, não, eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber só essa bosta aqui também Ele falou, ah, mas vai esquentar Falei, foda-se, chá é gostoso Aí eu fiquei, puto, puto Já abri a cerveja, puto, putaço Meu colega veio, oh, dá um gole Falei, nem fudendo Nem fudendo Eu estava bebendo, chorando Cada gole, dois contos Ah, estava doendo o coração Aí eu falei, oh, filho, vem aqui, vem aqui Já estamos fodidos mesmo Vamos chegar na moezada Vamos chegar na moezada Vamos tentar alegrar essa noite Tudo uns cu Tudo cheio de fresco Ah, não dá Cheguei no almoço, falei, tudo bom? Ela falou, ai moço, vim para dançar Eu falei, eu perguntei se você está boa, desgraça Tudo cheio de mimimi Falei, ah, quer saber, se foda Fiquei puto, porque, nossa Eu falei, quer saber, vou encostar Ah, se foda, fiquei no bar Encostei no bar Ah, pô, não, fiquei no bar Do nada o barman veio Mais um, falei, não fala comigo Aí eu estou aqui no bar Não, porque eu estava puto Sabe por que eu estava puto? Porque eu tinha gastado 130 pau E estava ação Com 130 pau no interior Fio, eu entro em coma alcoólico Não, se com 5 eu já fiz um regaço no quentão Meu Deus do céu Meu deserda, meu pai Aí, no final, puto, puto E o cara falou assim Oh, essa cerveja já acabou Falei, eu estou segurando a lata, se foda Ele falou, mas vai ficar com sede Falei, qualquer coisa foi na pia do banheiro Não, aperta aqui, 10 segundos de open market Lá, 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 lá Se foda Aí, quase acabando a festa Eu, putaço, putaço Uma mulher veio falar comigo Ela veio, oi? Eu falei, oba Ela falou, tudo bom? Eu falei, bom Ela falou, então, eu estava te vendo desde o começo da festa Gostei de você Eu falei, ah É mesmo? Ela falou, é verdade Falei, capaz Ela falou, não A gente podia se conhecer melhor Eu falei, como que não? Como que não? Encosta aqui Ela falou, vamos conversar Eu falei, vamos conversar Ela falou, então me paga uma bebida Eu falei, ah Oh, fia Vim só pra dançar Alô, meu povo Você gostou do vídeo? Compartilha aí, rapaz Compartilha pra ajudar nós E, ó Curte a página do Facebook Curte a página do Facebook Que a gente tá tentando lugar no sol aí Tô com vocês Tamo junto Tchau Obrigado Tchau